Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e pessoal, finalmente cara! Só Deus sabe o quanto eu tava esperando essa notícia e eu já vou botar aqui na tela pra vocês sem mais enrolação. É isso mesmo, como vocês já viram no título do vídeo, Call of Duty Mobile será lançado mundialmente dia 1º de outubro. Pra iOS e pra Android também, é claro meu parceiro, finalmente temos uma data confirmada pra o lançamento. Mas sabe qual é a melhor parte? Cara, falta poucos dias, cara, poucos dias, mano, pra esse lançamento. Tamo quase lá, menos de duas semanas pra o lançamento do Call of Duty Mobile no nosso servidor. E claro que eu trarei muito conteúdo desse jogo aqui, pois Call of Duty marcou muito minha vida, joguei por muitos anos. E agora que ele finalmente chegou ao Mobile, cara, é um sonho realizado, eu não deixarei claro de estar produzindo conteúdo. Então, se você que tá vendo esse vídeo nesse momento é novo aqui no canal, ainda não me conhece, conhece, prazer. Meu nome é Jeff Oliver, trago vídeos aqui todos os dias e todo dia trarei Call of Duty Mobile pra vocês. Galera do Arena Velo, fica tranquilo, ainda teremos Arena Velo na mesma pique aí, um vídeo por dia de Arena Velo e Call of Duty. Hoje eu vou dar um hype tremendo assim que lançar, vou focar demais no jogo. Já joguei o beta e tava só aguardando o lançamento global, que finalmente vai acontecer e vai ser dia 1º de outubro. Cara, vamos começar o mês como? Lá no topo, meu parceiro. Então, galera, desbagaço dando like nesse vídeo pra compartilhar com os amigos aí essa notícia. Manda pra todo mundo que tá confirmado, é oficial. Call of Duty Mobile será lançado dia 1º de outubro e eu já tô preparado pra jogar e vou jogar no Pocophone, meu parceiro. Já testei e roda liso do liso. Joguei no beta e o Pocophone tá rodando muitíssimo bem, beleza? Então, vamos aguardar. São mais 12 dias, mais ou menos, aí até o lançamento. Não vejo a hora de chegar e assim que sair, trarei vídeo aqui no canal avisando o que lançou e, claro, muita gameplay todos os dias pra vocês. Então, inscreva-se quem ainda não é novo. Vou ficando por aqui, pessoal. Qualquer outra notícia eu vou trazer pra vocês em breve. Até a próxima. Tchau!